Fala galera do YouTube, bom dia, beleza? É galera, deitei, tomei um banho, deitei um pouquinho, já levantei já Duas... Duas e vinte vai dar, vou levantar a duas horas Há uns dez minutos pra poder encher os pulmões de ar, pra sair batido E tô indo aí galera É... Lá pra São Miguel, eles buscam a viagem de areia, arcar com os compromissos E... E vamos descarregar essa areia, né? E... E lá pra atividade, puxar esse laje lá Também é um truque que tá lá em casa, olha, o Rafael vai pra mim, agora cedo Seis horas ainda saindo de lá, né? E eu tô adiantando aí a viagem de areia aí, duas horas, ó Beleza galera? Tá aí ó O painel do USP, olha lá aí galera Show do milhão? Um abração aí, lá pro lado do areal, nós faz mais vídeo aí Vai ser bom mesmo, tá? Fala galera, beleza? É... Cheguei, cheguei no areal, ó Cheguei no areal, primeiro, primeiro da fila Cadê se eu vou descer, hein, de Nova Friburgo, hein? O grilo? Cadê? Cadê a turma dos primeirão aí? Tô sozinho? Tô até com medo É galera, é isso aí, cinco e meia da manhã Cinco e meia O sol já tá querendo brotar lá A lua tá ali querendo Querendo se esconder também devagarzinho E também não aguarda aí Agora eu vou ali encher o corote d'água Pra não ficar com sede que hoje o bicho vai pegar Ficar com sede não dá muito bom não, galera E a areia tá aí, ó Tão tirando aqui Né? E ali tá finalizando ali pra Acabando ali, aí passa a carregar aqui E tirar lá, e vice-versa E assim nós vamos Vamos rodando aí, galera Beleza? Daqui a pouquinho Começa a aparecer gente aí Nós reporta mais aí É galera, chegou o primeiro aqui Seu avó descer Chegou zangando comigo já, aí ó Olha ele ali, ó É, vem na mula bombada ali, ó Fala alguma coisa Bom dia Bom dia Agora pode falar Pô, se eu faço a minha vez De pastar primeiro É Ah, é verdade, é Tem preferência na fila, né? É, depois eu vou puxar ali, então Aí só pode carregar na minha frente, então Beleza? Não, eu tenho que respeitar os idosos, né? Foda, lei manda Lei manda Tudo bom, né, senhor Valdez? Se tem a pouco nós no topo, aí Hoje eu madruguei, aí Dormiu aí? Hein? Dormi não, eu cheguei, era cinco e meia Ah, eu não Se eu avisasse, eu vinha mais cedo Se eu avisasse, eu só vinha mais cedo Mas você tem preferência, aí É isso aí, senhor Valdezzi Cadê o Naninho? Que é isso aí, vergonha Não, eu falei com ele Eu já só falo pra você, não Sumiu Sumiu Naninho sumiu Então tá bom Esse aí é o bitrem, ó É, já tô aqui com o caixote cheio, galera Tô com o caixote cheio aqui Já vou sair agora devagarzinho Tá carregando o seu Valdezzi lá agora Agora Acelerar aí com o Destino Atomos, aí, beleza? Mais tarde nós volta com mais vídeo aí, galera É, galera Tô de volta com o vídeo de novo É, tô aqui na estrada de terra aqui, ó Tá chegando no No carregamento da silagem, já Já tem uns carros carregando ali É, vai dar uma hora da tarde, ó Dez pra uma Já descarreguei a areia lá em Tombos Já trouxe meu Mamitex Meu Rango Enquanto vai carregando ali Nós vamos Almoçando, ó Olha lá O que tá carregando lá é a pescoçuda, olha lá Pescoçuda que tá carregando ali, ó E é o Bertone que tá carregando o carregamento Agora do momento, ó De onze azul não tá aqui ainda não, galera O cara é apertado pra carreta, ó É, papo, a pescoçuda ali é zera, tá? Ali é zera, hein? Cê tá doida Ó o vulcão aí, ó Esse vulcão é o que deu pra ver na embreagem aquela vez lá Que mexe aqui, mexe lá e conseguimos ajeitar, ó Esse aí, ó Galera lá de cima do Cayane, espero feliz Aí, ó Galera tá aí já, ó É, galera Deu umas garfadas aqui, ó Comidinha tá bem saborosa O cheirinho dela tá me matando aqui de fome, rapaz Eu vou ali filmar agora o Bertone sair batido ali Olha lá Ó o vintão aí, galera Esse aí é patrão, hein Esse aí manda lá na cidade de Cayane Manda quase igual prefeito Quase É E aí, meu patrão Cê tá bom? Bom, isso aí, graças a Deus Você vai sair no vídeo, não tem problema não, né? Não É, já vai Sai um, entra um Sai um, entra um E assim, vamos nós, né? E a porta, tá? Já? Rapaz Tá bom, graças a Deus Tá rendendo aí Mas também a pescoçuda ali Carrega rápido, galera Aí, ó Olha o estilo dos caminhões aqui da nossa região, galera Tudo traseira preta Lameirão Aqui é tudo Tudo sistema qualificado, né, Bertone? Hã? Aqui o caminhão é tudo sistema qualificado, né? Hã? Tá lonando? Amor Tá lonando? Eu tô, a primeira viagem, eu dei sem lon, né? Mas todo mundo lonou, fiquei com medo Hã? É bom, é bom Voa nada Vou lonar também E já vai o volcão saindo carregado, galera Já vai o volcão saindo Agora nós vamos cortar Encostar o carretão lá, ó Aí tem cheirão, hein? Agora é minha vez Agora é minha vez Deixa eu dar uma analisada ali Pra ver o que vai dar pra fazer ali É, pescoçuda aí, ó Esse é o Giovanni Gaguin É o famoso É, galera Já tô saindo carregadinho daqui agora, hein? Saindo carregadinho Já lonadinho Aqui carrega rápido demais, tá? Essa torre de pescoçuda aí carrega muito rápido, hein? Olha quem tá ali, ó Caminhão do Clerin E o Deozão, é, ó O Deozão tá na ativa hoje aí, galera O Rafael falou que ele tá vibrando O cardão pra caramba, tá? O cardão deu ruim Mas tá aí, ó Já vai buscar quatro viajinhas agora Olha o Zé Rafael ali, ó Vai vendo, hein, cachorrinho Vai vendo, hein? Daqui um dia você vai ter que chamar Gesso de pai, hein? Já parou ali, ó Você sai pra quê, né? Ele falou que tem que almoçar é aqui, ó Vai vendo, hein? Pronto, falei Aí ele descendo ali, ó Vai vendo aí, ó Vai almoçar ali, ó O Danadinho vai almoçar lá Vai, ó É, voltei, hein? Voltei aí pra Pra fazer o carregamento Da segunda viagem aí, galera Segunda viaginha aí Aqui o carregamento tá sendo rápido, né? Escavadeira carregando É rápido demais a conta, tá? Uns 15 minutinhos aí já tá carregado aí No máximo Olha lá o Giovanni e o Garguinho, ó Tem um canal no YouTube aí também, galera Giovanni e o Garguinho aí, ó É o famoso, ó Chega pertinho dele, ó É, lá Tirando onda Carro novo Tá de carro novo Olha lá Aí sim Aí é pra quem pode, galera Aí é pra quem pode Aí consegui voltar aí agora, hein? É, rapaz Ele tá na case nova ali, galera A bichinha zerada, hein? Fala, Giovanni Rapaz, que folga é essa, hein? Ué Como é que tá esse calorão aí? Quente, rapaz Rapaz, meu caminhão ali tá uma friagem danada, pé Ar condenado Aqui tá quente demais Tá com os vidrinhos raros, tá... Ih, a mesa, pé Tá ruim Tem que colocar filme nele É filme? Filme? É filme? Isso aí, é G5, né? É, eu vou colocar aqui um... Um G2, né? O G2, é O G5 é muito avançado, né? O G5 é avançado demais E o canal, como é que tá? Tá evoluindo? Pai, meio parado por enquanto Agora eu começo a gravar Agora a maquininha é nova Como é que é o nome do canal? Divulga aí Gaguinha da Alta Gaguinha da Alta Era Gaguinha da Retro, né? Ah, agora mudou de retinho Da Alta é porque? Porque a pescoçuda é alta? Deve ser por isso que é da Alta Aqui Essa é zerada, hein? Chegou ontem Rapaz, que chique, hein? Tem um hotelzinho nas alavanca ainda Ih, galera, ué Chegou ontem Com 24 ourinhas Nossa senhora E tá inaugurando ela aqui, ué Tão estranhando aqui Catingando ela desse live Rapaz, é Catingando O cheirinho, perfume, né? Até fumindo Tipado o subaco dela aqui Os dois subaquinhos, ó A bichinha tá nova, nova, nova Graças a Deus Digo que o patrão enjoar dela Eu troco na minha moto, tá? Tô tranquilo, ué Eu atento aí pra você Eu te ajudo Volto 5 mil Te ajudo, te ajudo, te ajudo Manda ver, Gaguinha Gaguinha da Alta Abração, galera Valeu Se inscreva no canal aí Do Gaguinha, galera Valeu, gente É, galera É desse jeito, ó É, rapaz Ainda tem Ainda carrega a carreta E tem mais um aqui ainda, ó Ainda tem duas mãos dela Tem tetinho solar ainda, ó Rapaz Essa é diferenciada, rapaz Pra pegar um Pegar um Um bronze O ventinho na nuca Ó, rapaz E tem rádio PX também, galera Olha lá Aí, rádio tudo, viu Rapaz Ó que toque, né? Isso é o ok toque Tok toque Pode falar Ah, moleque O Fael O Fael tá falando O Fael Manda ver É, rapaz Chique, hein Acabando o carregamento aqui Acho que nós vamos passar pela de... Acho não Então vamos passar pela de cá, galera Pega esse outro silozinho aqui, ó Beleza? Isso aí É, tô aqui já com a Sambeia Segunda viagem, ó E o Dinei tá fazendo o trabalho ali De... 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 Mudança de lugar O nome desse trabalho ali, ó Ó, o Maceivex 4x4 vai Mandando ver qualquer tanto aí, ó Daqui a pouquinho a turma chega aí Aquele ali é encarregado Aquele ali de chapéu ali, ó Aquele ali é o manda-chuva Manda-chuva? Hã? Não manda-chuva não, Dinei? Ele não manda-chuva, não? Eu falei que ele é o manda-chuva Ele falou que não é, não Você que é, né? Ele? É, o Sandro não tá aí hoje? O Sandro vazou, né? É isso aí, galera Mais tarde tem vídeo aí Dos veículos rodando aí, galera Um abraço aí, Dinei É, galera Vamos embora pra casa agora O Uskualá vai ficar aí E o Gabigol tá vindo aí no O Deonzão pra vir me buscar aí Pra me dar uma carona aí, ó Olha ele aí, ó Agora vamos andar de Deonze, galera Vamos andar de Deonzão agora, ó Aí sim Aí sim Aí, Pia, hein? Aí, Pia Tô olhando ali, galera O cardão vibrando, ó É a luva É a parte da frente A parte da estrela, no caso, né? Aí, Pia, hein? Aí, Pia, hein? Aí, Pia, hein? E a caixa é ruota bastante, hein? Você me deu uma carona, hein, moço? Deu pra ver? E a parte da frente é a luva ali A luva que tá lembrando Fica a volta aí, galera Agora nós vamos dentro da cabine, galera Aí 16h20 faz barulho, hein Rapaz, mas que turbina pra piar, rapaz? Você tá doido? 50 por hora, galera Passa de 50 Começa a vibrar, ué Rapaz, não, isso aí vibra mais ainda lá É, tem que ir com paciência Até ajeitar isso aí, galera Nossa senhora Mandar um abraço aí pro meu amigo Rodinei Pimentel Fez um vídeo meu ontem aí Beleza, natividade Um abraço aí, Rodinei Tamo junto Esse aí que é o babudinho que você viu ele hoje, ó Ah, não, não Quem viu você hoje foi o Junife do Romarão Falou, rapaz, passou um babudinho no seu caminhão lá no centro de natividade Mas vou te falar, meu bicho, tá piano mesmo, hein Rapaz É, he, he, he